Você sabia que 11 e 11 na minha quadra, nada se enquadra, se trata de um remake? E que as gravações de 11 e 11 aconteceram nos mesmos estúdios de gratis? Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRover, o seu canal de telenovela juvenil. E no vídeo de hoje, galera, apete do D1 dos inscritos do nosso canal. Eu vou estar revelando aqui no TeleRover um total de 5 coisas que você não sabia de 11 e 11 na minha quadra, nada se enquadra até hoje somente. Mas antes da gente começar a revelar essas 5 coisas que você não sabia de 11 e 11 na minha quadra, nada quadra, já sabe, já desce aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, fechou? E obviamente agora sim, bora pro vídeo! E começamos, galera, tendo em 5º lugar na nossa lista de coisas que você não sabia de 11 e 11 na minha quadra, nada quadra até hoje. O fato de 11 e 11 se tratar de uma adaptação da novela mexicana de 2001, da Televisa, recebida pelo canal de Elas Estrelas Aventuras em El Tempo. Logo assim, dessa forma, se tratar de um remake, pessoal. Sendo dessa forma, com principal diferença, o fato de 11 e 11 ser voltada mais para o público adolescente, pessoal. Por quarto agora, galera, temos o fato agora, pessoal, como revelação do fato de 11 e 11 ser a primeira telenovela juvenil da Nickelodeon a ter um protagonista masculino e a única também, galera. Preconceito, hein, gente? Que preconceito, gente? Aí fica a pergunta, né, dona Nickelodeon? Por que não temos mais protagonistas masculinos em telenovelas juvenis? Vamos ver isso, hein, Nick? Vamos ver isso, Nickelodeon. É mole, produção. Desse jeito, seria difícil até eu protagonizar um dia uma telenovela juvenil. Em terceiro lugar, agora, pessoal, dando andamento na nossa lista de coisas que vocês não sabiam de 11 e 11 na minha quadra Nada Sem Quadra até hoje. Temos o fato de 11 e 11 ter bombado em audiência em sua primeira semana de exibição. E alcançado dessa forma, um total de 1 milhão e 900 espectadores por toda a América do Sul. Abre aspas, essa produção marca um marco para nossas produções de conteúdo original. E confirma que temos alcançado uma fórmula de sucesso para o telespectador em toda a América Latina. Sempre buscamos produzir conteúdo com o qual a nossa audiência possa se identificar. E esses números em audiência vêm demonstrando o poder desse formato da novela. Com somente duas semanas no ar. Fecha aspas. É sucesso mega hiper sucesso, pessoal. Por penúltimo, galera, temos agora basicamente que uma curiosidade. Que é o fato de 11 e 11, apesar de ter alcançado essa audiência toda aí, conforme eu falei na nossa terceira revelação. Em suas primeiras semanas, ter sido de certa forma alvo de crítica. De muitos por não ter mantido os mesmos números de audiência de grátis no ar. Bom, eu realmente acho desnecessária a comparação, né? Porque cada telenovela juvenil tem o seu público. Cada novela juvenil tem a sua audiência, né? E 11 e 11 teve os seus méritos, conforme nós mostramos aqui na nossa terceira curiosidade. Mas, né? Grátis é um mega sucesso, né? E que superou, inclusive, produções americanas como Big Time Rush, né? Obviamente, ficaria difícil, né? Pra 11 e 11 alcançar o sucesso de Grátis. Ainda mais porque Grátis acumulou audiência em três temporadas, né? Enquanto 11 e 11, de outra forma, só teve apenas uma temporada, né, pessoal? Bom, entretanto, somente minha opinião, né? Que fique claro isso aqui. E pra fechar agora, pessoal, temos vigorando na primeira colocação da nossa lista de revelações sobre 11 e 11 na minha quadra, nada se enquadra. O fato de 11 e 11 ter sido gravada nos mesmos estúdios de Grátis. No caso, nos estúdios da Viacom, em Miami, nos Estados Unidos, pessoal. Saudades 11 e 11, né, pessoal? Saudades também 11 e 11, né, produção? E bem que a Nick podia reprisar 11 e 11. Hashtag aqui embaixo, então, galera. Nickelodeon reprisa 11 e 11 na minha quadra, nada se enquadra. E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRover. E se você gostou, já sabe, não deixa de fortalecer deixando o seu like. Também, galera, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal do TeleRover, galera. Como eu sempre digo, TeleRover rumo aos 5K. Não deixem também, galera, de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Fiquem todos com Deus, abraço e até o próximo vídeo. Fui!